Nossa próxima fase é com o radicando negativo, e aí você tem que tomar muito cuidado. Observe, qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar menos 4? E aí você pensa que é o menos 2. Só que menos 2 vezes menos 2 não vai dar menos 4, vai dar mais 4. Então, não pode ser menos 2. Aí você tenta, então, desesperadamente, 2 vezes 2, mas vai perceber que também dá 4, então também não é 2. Aí você começa a apelar tentando achar uma saída e dizer que é menos 2 vezes mais 2. Só, meu filho, que tem que ser o número multiplicado por ele mesmo. Não pode ser menos aqui e aqui ser mais. Então, também não tem jeito, e aí você fica sem saber para onde vai. E aí, então, eu te pergunto, não consegue fazer isso não? Consegue. É só você perguntar, qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar menos 4? Pois é, não existe. Então, você diz que não existe raiz quadrada de número negativo. Lembrou? Não existe raiz quadrada de número negativo. Então, isso aqui não existe? Existe, porque eu disse que não existe raiz quadrada. Isso é raiz cúbica. Então, vamos lá. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes vai dar menos 27? É o menos 3? Vamos ver. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Agora, vamos ver se o sinal bate, hein? Menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos. Blindão. Deu certo ou não deu? Então, raiz cúbica de menos 27 é menos 3. E aqui? Vai existir? Vamos tentar? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo 4 vezes vai dar menos 16? Vamos ver? Será que é o menos 2? Porque o mais não pode ser, né? Mais 2 não pode ser. Bom, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. O número bateu, certo? Agora, menos vezes menos, mais, menos, mais. Olha aí, ó. Deu mais. Então, não pode ser menos 2. E aí, vai ser o quê? Isso aí. Não existe raiz quarta de número negativo. Resumindo, não existe raiz quadrada, não existe raiz quarta, não existe raiz sexta, se forem radicandos negativos. Claro, sempre que você tiver o índice aqui par, não vai ter raiz. Pelo menos, no conjunto dos números reais, depois a gente vai ver isso daí. Então, presta atenção no que vai acontecer aqui. Aqui é ímpar, então tem. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo 5 vezes vai dar menos 32? É o menos 2. Então, eu tenho aqui 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16 vezes 2, 32. Vamos ver o sinal. Menos vezes menos, mais, menos, mais, menos. Deu certo ou não deu? Então, eu digo que a raiz quinta de menos 32 é menos 2. E aqui, como eu sei que é par e o radicando é negativo, eu não preciso nem fazer tentativa. Já digo direto que não existe. Pergunta ou lhe? Radiciação com radicando negativo também é fácil ou não é? Então, vamos para a próxima.